Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Voltei aqui agora para fazer o replante da cataleia na telha, sem substrato, tá? Ontem eu mandei o vídeo para o canal falando que eu ia fazer o replante, mostrando a cataleia que está plantada no vasinho de barro e hoje vou fazer o replante, tá? Na realidade eu estou continuando o vídeo de ontem, eu terminei de gravar aquela parte mostrando para vocês o que eu ia fazer e vim aqui gravar agora replantando a cataleia. Lembrando que eu vou fazer três replantes, tá? De três orquídeas, só que eu não sei se eu vou gravar todos, tá? Vou gravar esse, depois eu vejo os outros seus, eu já vou mostrar as orquídeas prontas, tá? Então, ó, essa é a cataleia que vai ser replantada, é aquela cataleia, eu não sei a pronúncia se é a orantiaca ou a orantíaca, sei lá, mas o nome é assim, vou deixar aqui no vídeo para vocês, tá? Vou replantar essa belezura aqui na telha, ela tem umas florzinhas laranjas, super bonitinha, se eu achar alguma foto eu deixo aqui para vocês, tá? Senão eu vou deixar só o nome mesmo, tá? Já dei uma boa molhada aqui no vaso, ó, esse vaso estava com substrato até em cima e meus gatos derrubaram aqueles, aqueles fofinhos, né? Sempre estão derrubando alguma coisa lá no orquidário, ó. Então, eu já dei uma boa regada nela para facilitar que as raízes soltem do vasinho, eu vou dar uma pausadinha, vou tirar ela aqui do vaso, ó, lembrando que tem que molhar quando for fazer um replante para ficar mais fácil de retirar do vaso, ó, você molha e vai apertando o vasinho assim até a orquídea se soltar do vaso, essa aqui já tá soltando tanto que tá até quebrando, que esse vasinho é velho, né, que eu não replantei ela desde quando ela veio aqui para casa, tá? Já passou da hora, ó, tá vendo o broto novo aqui já saindo aqui do vasinho? Então, já passou da hora de fazer o replante, mas com essa mudança lá para o orquidário, tá? Enfim, né, um monte de coisa a gente acaba deixando para depois e nunca faz, né? Agora que eu vou fazer, ó, então vou dar uma pausadinha, vou retirar essa cateleia aqui do vaso e já volto para mostrar para vocês, tá? Só um minutinho. Oi, pessoal, aqui eu já voltei, ó, retirei a cateleia do vaso, tá? Ela tá com muita raiz podre, gente, devido ao tempo que ela tá plantada aqui, ó, vou ter que cortar praticamente 90% das raízes, ó, ela tá plantada num mix de casca de pinos com carvão, mas tá muito judiada as raízes mesmo, ó, a planta tá bem bonita, tem esse brotão novo aqui com essas raízes, raízes, mas essas raízes podres aqui eu vou tirar quase que 90%, tá? Aí vou replantar lá na telha e vamos acompanhar aqui no canal o desenvolvimento, tá? Vou dar mais uma pausada, vou voltar agora só quando já tiver retirado toda essa raiz, ter feito uma boa limpeza aqui na cateleia, tá bom? Já, já eu volto. Oi, pessoal, aqui eu já voltei, ó, não sobrou muita coisa das raízes que eu falei pra vocês, né? Quase 90%, acho que uns 98% aqui das raízes mortas, né? Eu deixei apenas essas daqui, ó, que estavam um pouquinho durinhas, né? Mas a maioria teve que ser removida mesmo porque estavam bem ruins, estavam podres, tá? O substrato tava com cheiro de mofo, tinha uns bichinhos dentro, eu nem peguei pra mostrar pra vocês, tá? Já tirei direto, já dei uma boa lavada aqui, ó, nessa cateleia, retirei, gente, ó, que é muito importante retirar aquelas palhinhas que ficam grudadas aqui, porque se você não retirar, conforme você vai regando, vai acumulando água, aí aquela palhinha vai ficando preta e apodrece aqui o bulbo da sua orquídea, tá? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, já perdi orquídeas também, justamente por não saber que deveria retirar essa pelezinha, não aquelas pelezinhas que estão bem grudadas, não, aquelas que já vão soltando e que você vê que vai passando tempo conforme as regas, ela vai ficando pretinha, tá? Aí dei uma boa limpada, ó, cortei tudo que tinha pra cortar, aqui vem vindo bastante broto novo, ó, tem broto aqui, tem broto novo aqui, ó, tá vendo? Tem esse daqui que eu mostrei pra vocês, que já tava saindo do vazinho, ó, esse brotão aqui com raiz também, tentei retirar essa pelezinha aqui, mas ela tava bem grudadinha, ó, por isso que eu não retirei, tá? E tem um montão de broto vindo, gente, ó, mais broto aqui que eu não tinha visto porque tava dentro do vazinho, e eu vou ver a melhor forma, o melhor lado de replantar lá na telha, provavelmente vai ser aqui, ó, com a traseira dela encostadinha assim, porque vem saindo bastante broto novo, então aqui, ó, ficou dessa forma, eu vou passar um pouquinho de canela aqui, gente, ó, é a canela mesmo que a gente usa na cozinha, que o pessoal ainda tem dúvida, ó, eita, tá duro de abrir aqui, ó, é canela mesmo, tá, ó, canela que a gente põe no doce, enfim, canela de culinária mesmo, tá, ó, aí sempre que você faz um corte na sua orquídea, é bom você tá passando um pouquinho de canela porque ela é um fungicida natural e vai fechar qualquer portinha que ficou aberta aqui pra qualquer fungo e bactéria, tá? Todo corte que você faz na sua orquídea, você tem que tá passando alguma coisinha, tá? E eu gosto muito de usar a canela em pó, assim, e também tenho a minha pastinha de vaselina com canela que eu já mostrei aqui pra vocês no canal que eu gosto muito de usar também, tá? Ó, passei um pouquinho de canela, vou deixá-la aqui de ladinho agora um pouquinho, e vou fazer o replante aqui na telha, ó, telha normal, já mostrei pra vocês o dia que eu trouxe, mostrei no vídeo de ontem, né, que meu marido fez o furinho aqui com aquela broca própria pra cerâmica, né, é, broca de vidja, alguma coisa assim, né, e aqui eu coloquei o arame aqui, ó, pra fazer o suporte, pra depois pendurá-la, opa, eu derrubando aqui, ó, o orquidário, né, esse arame é aquele arame galvanizado, eu acho que é assim a forma correta, e ele não enferruja, e é o arame próprio pra gente tá usando aqui nas orquídeas, tá? Porque vai molhar e não vai enferrujar. Aí eu vou ver agora aqui, ó, uma forma boa pra tá plantando a orquídea, deixa eu tirar essa baguncinha daqui, ali atrás tem duas orquídeas que eu vou fazer o replante também, ó, tem essa, um se de um twinkle aqui, e tem essa cherry baby, mas não vai ser no vídeo de hoje, tá? É o que eu falei, ou eu, derrubando, ou eu vou gravar o replante depois pra vocês, ou eu já mostro quando tiver pronto, tá? Ó, aqui é a nossa catleia, eu vou ver uma forma de colocá-la aqui, ó, acho que vou colocá-la dessa forma aqui, ó, eu vou ver aqui a melhor forma que eu vou replantá-la e já volto, tá, pessoal? Só um minutinho. Oi, pessoal, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu passei o barbante, tá? Pra poder replantar, ó, eu peguei as duas pontas, passei lá por trás, ó, no furinho, tá vendo? Pra depois, na hora que colocar a catleia aqui, peguei aqui por trás, já passei o barbante, deixei as pontas livres aqui desse lado, ó, pra não ter que ficar virando a telha na hora que for prender a catleia, tá bom, ó? Aí que eu passei lá por trás e passei as duas pontas. Oi, pessoal, já voltei aqui, já finalizei o replante da catleia na telha, dá muito trabalho, gente, é muito ruim prender uma orquídea na telha, mas espero que o resultado valha a pena, né? Olha aqui atrás, ficou dessa forma, ó, fui passando o barbante pelos buraquinhos, fui prendendo, tá? Ó, tem que deixar a orquídea muito firme, gente, ó, essa aqui tá firme que não mexe nada, ó, tá vendo? A parte de baixo, só mexe aqui em cima, ó, tem que deixar a orquídea bem firme, porque a orquídea balançando no vaso, na telha, seja lá onde você replantar a sua orquídea, se ela ficar balançando, ela não vai sentir firmeza pra soltar a raiz e não vai enraizar, tá? Aqui ficou dessa forma, ó, ela tava cheia de brotos, né, em todos os lados dela, como eu mostrei pra vocês, ó, Então, eu optei por plantar dessa maneira, tá? Ó, aí é muito pesada essa telha, olha aqui, gente, ó, aí ficou dessa forma, prendi bem direitinho, tomando cuidado aqui, ó, com esse brotinho novo, com essas raízes aqui da ponta, pra não estragar nenhuma, né? E espero que essa catleia vá pra frente, que ela se desenvolva, que dê novas flores pra gente, pra eu estar mostrando pra vocês aqui no canal, Realmente é muito pesada essa telha pra segurar assim e gravar. E espero que vocês tenham gostado, ó, que eu mostrei pra vocês, né, que eu coloquei o arame, ó, vou pendurar ela lá no orquidário dessa forma, não, eu tô querendo pendurar ela na parede lá, ou não sei ainda, ou colocar um arame e pendurar lá no teto do orquidário, depois eu vou pendurar certinho e mostro pra vocês, tá? Ó, então ficou dessa forma aqui, espero que vocês tenham gostado, tenho mais três replantes pra fazer ainda, mas esse aqui deu muito trabalho, não sei se eu vou gravar os outros, mas eu vou mostrar aqui no canal depois de pronto, tá? Talvez eu grave um, ó, ela vai ficar dessa forma aqui penduradinha, tá? Lembrando que a orquídea na telha sem substrato, aqui ela tá sem nenhum substrato, gente, é só ela e a telha mesmo aqui, ó, só encostei na telha e prendi com o barbante, que conforme o passar do tempo o barbante apodrece, depois vai ficar só as raízes da orquídea segurando na telha, tá? Lembrando que a orquídea sem substrato no vaso de barro, na telha, no tronquinho, a rega tem que ser diária, tá? Até duas vezes por dia, dependendo do calor, até três vezes por dia. Não pode descuidar da rega, porque senão a orquídea vai desidratar e vai acabar morrendo, tá? E aqui, conforme eu já falei pra vocês, eu faço adubação de 10 em 10 dias com os adubos da Forte, nas adultas eu uso o Forte Floração, que é o 94515, e nas mudinhas eu uso o 301010, que é de crescimento, de 10 em 10 dias, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do resultado aqui, vamos aguardar aqui no canal, vamos acompanhar o desenvolvimento, vou mostrando tudo pra vocês, qualquer brotinho, qualquer raiz nova que sair, sempre eu mostro aqui pra vocês, vocês não perdem nada, nada do meu cultivo aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado, não mostrei, não gravei prendendo aqui com o barbante, porque demorou muito, e eu tava sozinha aí pra segurar a telha, pra amarrar aqui atrás, foi bem complicadinho, tá? Então, mas não tem segredo, ó, eu mostrei pra vocês que eu passei o barbante de baixo pra cima, deixei as pontinhas aqui, prendi, aí depois eu fui passando e fui prendendo, ó, sem segredo nenhum, prendi aqui atrás, prendi aqui nas laterais, tá? Deixando a orquídea bem firme, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, depois eu mostro as outras orquídeas já replantadas pra vocês aqui na telha, tá bom? Quem gostou, deixa o joinha, minha mão tá toda suja, a unha toda lascada, quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes, o Instagram do canal, é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto, o e-mail do canal é o KarinaMSouza1979.com, tem o nosso grupo do Whats, que é o grupo Eu Amor Orquídeas, quem quiser participar, eu vou deixar o meu Whats aqui na tela, me adiciona, me chama lá no Whatsapp, eu não sei se dá pra adicionar alguém ainda, eu tô achando que já bateu o limite lá, tá? Que são apenas, é, 250, 260 pessoas, me chama lá, tá? Que se der, eu adiciono vocês, quero mandar um beijão pra todo mundo lá, que é novo no meu Whats, lá, que eu sempre tô postando nos status lá, só a doida do status, posto um milhão de coisa por dia lá, posto as prévias dos vídeos, posto foto das orquídeas, posto coisas do meu dia a dia aqui, então quero mandar um beijão pra todos os novos amigos lá do Whatsapp, tá bom? O pessoal da Rita, que minha Rita é toda feita através do Whatsapp, então quero mandar um beijão pra todo mundo, tá, pessoal? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea, quem quiser participar, manda solicitação lá que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, depois eu vou mostrar o desenvolvimento da Cataleia na telha pra vocês, tá? Tchau, até a próxima!